Tô dizendo pra ele mostrar a barriga dele, que tá muito gostosa, no Olifance. Faça um Olifance. Sério, Preitão? Sabe que o povo vai falar, não? Ele vai falar do que ele, mano. Porque se ele passou, você ficou cirurgiado, porque é um roxo. Então faça um Olifance, por favor. Tanta coisa, né? Pronto, vou fazer isso mesmo, Preitão. Eu faria. Até ver minha barriga gostosa numa banheira de espuma, pra você não desejar. Tô nem aí. E só você que pega. Você foi o vilão, bom. Eita, eu gostei da ideia, viu? Acho que vai rolar. Agora que o Instagram do Lucas voltou, vou tomar minha segunda dose, porque ele não tomou, ele só tomou a primeira ainda, porque eu vou descansar, eu vou pra Paris. É assim, você vai fazer um Olifance, eu vou pra Paris. Ô, Fred. Cada um com suas questões. Então não faça mais Olifance. Não, vai fazer sim. Vai fazer só Olifance, sim. Eu acho que você só vai falar, não, né? De quê? Se eu, que eu sou o marido, não precisa fazer pra você mostrar essa barriga gostosa aí numa banheira de espuma. Eles vão me chamar, obrigado. É, vão sim chamar, besteira. Fica perguntando, dizendo, você e o Lucas, o relacionamento de vocês é assim? Vocês vão pra lugares separados, não sei o quê. É porque a maioria das pessoas está fadada e vivem um relacionamento que um só respira se o outro respirar. Só que antes do Lucas, isto do Carlinhos. Antes do Carlinhos, isto do Lucas. Entendeu? E a nossa relação é muito importante que as pessoas que acompanham a gente entendo que não é igual a que vocês cresceram vendo. Que se o Lucas quiser pra uma festa e não quiser ir, ele não vai, né? Já passou dessa fase. Ou quando vai, a pessoa acha que brigou. É, então não é sobre isso. A gente respira. Quando a gente se abusa um do cara e do outro, vem um pra cada casa e fica... Não é, Preto? Total. Perfeitamente. Eu acho que é relação saudável, de fato. É isso. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia...